Hoje, um dos agravantes para se produzir frutas é a questão da qualidade da água. Hoje, esse seria um dos principais pontos críticos dentro do processo. Essa nova tecnologia, nós começamos com 24 hectares. O resultado de ganho de produtividade, de diminuição de refugio da fruta e sanidade da planta, nos fez tomar a decisão de ampliar esse teste que foi inicial para mil hectares nessa primeira fase. E o que nós estamos vendo aqui é com novas tecnologias, mostrando a possibilidade de crescimento e de qualidade e sanidade da cultura do melão.